Olá gente! Liverpool vs Shang Tsung! Ouviu? Você ouviu né? Totalmente... É... 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 Coloquei novo Para vocês! Tá batendo aí! É gente, aqui... Gogliplay! Tochital... Obirix... Religião? E aqui tá... Comissão... Amistória... Liverpool vs... Shang Tsung! E aqui... Pronto! Essa tá a nossa decisão! Deixa esses jogadores aí mesmo! Deixa! 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 Deixa esses jogadores aí mesmo! Vão brincar não! Aí são os nossos jogadores do time do Liverpool que pegaram o Shang Tsung, né? Aqui! Pegaram o Shang Tsung, né? Pega aí! A Lúcia! Vou pegar a Lúcia! Olá gente! 5 graus! 3 metros! Do campo! 13%! Da neve! Que tá caindo! Nossa! 10 graus! 13 graus! Um dia de frio! Direto da América! Dos americanos! Liverpool vs... Shang Tsung! A bola já vai rolar! Só tá apresentando, né? Que sempre tem que fazer! Autoriza o hábito! Bola rolando em campo! Já começou! Só vê se que puder! E a bola! Mude pro canal! 1-0! Que vai... Que você vai ver o jogo! Aqui! É agora! Pode vir lá! E... Meteu! Chute! Quase! Torres ia marcar! Bem quase! Opa! Isso! Quase! A bola deu uma raspada na trave! E isso aí não deu! Ok! Pronto! O... 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 früher!!! Um pangue! É... É um nome aí! Um... Une... Ungue! 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 Um pangue! É o nome aí do jogador, né? né, Futs Baquerige, Baqueruge, né, Aquilane, perigoso, meteu pra torres, e um sujo, é alguma coisa aí, Futs Baquer, é alguma coisa aí, de novo, e um fangue ali, pra fazer o corte, mas pegou, mas cheirando, meteu, eita, vem Giroud, nós errar, oh, Giroud não, ele tá na França, Gerard aqui, eu me enganei com o nome de Giroud, aquele que tá na França, aquele francês, ele não joga no Liverpool, ele não joga no Liverpool, ele joga no, quer mesmo, ele joga na Chelsea, e aí não vai dar, né, hoje mesmo, agora em 2021, para vocês, o Machirano, perigoso, meteu pra ele, Torres, ah, ele, agora ele marca, não tem fim, eita, pulou, e o K, o nome aí, que sei que ia suletrar, porque aí não vai, Gerard, Torres, ainda tá 0x0, hein, vem Machirano, ele, Machirano não precisa tocar, ele precisa descer o Dible, e fazer o que você sempre tem que fazer, sempre, mas não conseguiu, vai vir de novo, ah, ele vai marcar, Torres, marca, eita, contra o Xang, Xung da China, recordar de BIMOBIS, mude assim, ó, tem o 1 aqui em cima, e o 0 aqui embaixo, que é uma bolinha, aí o 1, é, 1, que é mesmo um tracinho assim, um tracinho fino, aí você vai lá, pronto, pera aí, pronto, aí você tem um tracinho, aí você vai lá, e, viu gente, aí tem um tracinho, pronto, aí o 0 é uma bolinha aqui embaixo, o TV é, você, você pode ir lá, mudar pro canal, com seu controle, e pronto, vai tá o jogo, na sua televisão, recordar de BIMOBIS, em canal, do golaço, pera aí, marca Aquilani, em campo, Aquilani é o nome dele, marcou, em 43 de acréscimo, eu vou pausar, e a gente já volta, eu vou fazer, eu vou fazer um negócio ali, vou pausar, hein, eu vou, eu vou voltar rapidinho, pronto, gente, já, eu já voltei, eu já voltei para gravar para vocês, viu, é, e Aquilani, fez um golaço, nesse instante que vocês, que vocês viram, eita, deu final do primeiro tempo, atoriza, apita o hábito, pronto, bola rolando, já deu um intervalo rapidinho, olha lá, o que é que está aí, que é o nome dele, é Rafa, 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 ao, se, se, que, o, que, a, olha, sei lá, é um nome difícil, Rafa, ao, alguma coisa aí, Karugar, meteu, Aquilani, que fez o golaço que vocês viram, que fez o primeiro para o time, que partiu e bateu e marcou, Aquilani, meteu no rasteiro, toque de meta, hein, tem um toque de meta, porque eles estão tocando muito, mas, ah, fez um golaço de, um golaço de cabeça, Aquilani foi lá de novo de cabeça, para marcar o segundo, mas não conseguiu, agora, é, dá para marcar, o goleiro tá fora, dá, dá, óbvio, que dá, é óbvio, que é que não ia adicionar a seu time, o Shang-Chi, rapaz, é o, o, a liga da China, tem um time ruim, e, e, escolheram o Shang-Chi, o pior time da China, para jogar com o Liverpool, mas, ali, é, essa, tá, tá protegendo o Liverpool, esses, esses, que é mesmo, essa produção, essa produção, tá protegendo o Liverpool, um, ah, peraí, olha, Kuit, que, rapaz, Kuit, rapaz, Kuit, humilhou quatro jogadores, quatro marcadores, mas, Torres, marcou, não importa, ele tem que marcar, porra de falar outra coisa, terceiro saindo, e saindo um, e saindo dois, o terceiro vindo, e saindo o dois, né, vamos lá, eita, Kuitlani, eita, Kuitlani, quem marcou, ah, Torres, que marcou o terceiro, Titoris, ah, não adianta, ele marca, mas, não adianta, é que está, ué, é que esteu aí, aqui, Lani, rapaz, esse juiz, é muito chato, mas, deu, se, apita, centro de campo, revanche, acabou o jogo, tchau, o, 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 o Liverpool, ganhou do, Changson, hum,